A Biela na Gaiola A Biela na Gaiola Voou, voou, voou E a menina que gostava tanto do bichinho Chorou, 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 chorou Chorou, 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 chorou Chorou, chorou, chorou Chorou, chorou, chorou Chorou, 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 chorou. O pai era muito alegre, muito extrovertido O que já não acontecia com a minha mãe Baiana era cisuda Mas o papai gostava de cantar Fazer os versinhos, contar aquelas histórias do norte Eu pequenininha gostava muito de ouvir E ele até quando me botava pra dormir Ficava contando e fazendo aqueles versinhos Tipo cantador do nordeste, né? É, ele cantava Eu era muito pequenininha Eu tinha cinco anos, vou ver se eu me lembro faz muito tempo isso, gente. Eu me lembro, por exemplo, de uma que dizia assim, Oi, piso, milho, peneiro, xerê. Oi, piso, milho, peneiro, xerê. Eu não vou criar galinha pra dar pinto pra ninguém. E o nordestino falava com aquele sotaque todo nordestino. E eu ria, Bessa, né? E tinha uma outra que ele fazia assim, Catirina, cadê seus anelão? Eu não me lembro o resto, eu só me lembro disso que eu fixei. Tinha uma outra também, Ah, Guriatã de coqueiro, fugiu da sua gaiola. Depois foi um grande sucesso do Patrício Teixeira. São coisas, são as memórias da minha infância. Minha mãe era doméstica. E não tinha nenhuma afinidade com música, não cantava. Como eu disse há pouco, era uma baiana muito sisuda, muito introvertida, ao contrário do meu pai. Ah, o Rio de Janeiro era lindo, maravilhoso. Eu não fui criada no Rio, eu fui criada no interior do Rio de Janeiro, eu fui criada num lugar chamado Areal, Estado do Rio. Voltei pro Rio já há uns 17 anos, mas tem uma boa lembrança do Rio de Janeiro, dessa época, que a gente podia, não como hoje, com tanta agressividade, brincar um carnaval, andar de bonde, coisa mais gostosa do mundo. Calouros, eu comecei com um calor, acho que todo cantor popular da minha época começou em programa de calouros. E o programa mais famoso era o de Ari Barroso, que era uma tremenda prova de fogo, e eu comecei exatamente por aí. E no programa do Ari Barroso, eu cantei um samba, que era um sucesso na época, da minha querida Carmen Miranda, que era o meu ídolo. Então, eu cantava, eu já nem me lembro como a Carmen Miranda cantava, porque faz muito tempo que eu não imito a Carmen, porque eu imitava a Carmen. Então, era assim, era o Doce Veneno, do Alberto Ribeiro, dizer assim, Pelo sim, pelo não, é melhor não querer, pois quem tem coração, vive sempre a sofrer, no princípio tão bom, diferente depois, e o amor se transforma, num veneno pra dois. A Carmen Miranda era maravilhosa. Escada de Jacó. Escada de Jacó foi o Ari que criou, quem passasse pelo seu programa com a nota 5, que era a máxima, era depois chamado para participar de um programa chamado Escada de Jacó, que era uma espécie de ascensão do artista, já passava a ser profissional. E logo a seguir, eu fui convocada, e uma vez por semana, quem apresentava era o Zé Bacurau, era artista, na época, famoso de humorismo. E eu passei pela Escada de Jacó também. Não, na Escada de Jacó, eu cantava tudo. Eu cantei depois, num outro programa de Calouros, que eu passei em todos eles, da época, os mais famosos, pelo menos. O Edmundo Maia dirigia um programa de Calouros na Rádio Cruzeiro do Sul. Aí também, como sempre, Carmen Miranda, eu cantei um samba que eu gostava muito dela, que é um choro do Gadé, que dizia assim, Polichinelo, meu polichinelo, que eu ganhei num certo dia que o tempo levou. Essa lembrança da felicidade, que o amor só por maldade me abandonou. Diz que tem, diz que tem, já a Carmen, já tinha ido para os Estados Unidos, aí ela gravou uma série de sucessos, diz que tem, foi um deles. Mas o Diz que Tem, depois que eu passei pelo programa do Edmundo Maia, eu passei por um programa chamado Picolino, que o Barbosa Júnior, que era grande parceiro de Carmen, cantava com ela, inclusive de dupla, fez um programa chamado Picolino, onde os artistas novos passavam. E eu fui fazer o programa de Calouros, o programa dele, do Barbosa Júnior, que era domingo à noite, na Rádio Nacional, é um programa de auditório, todo sofisticado, Mulheres de Chapéu, uma coisa lindíssima. E eu fui, cantei um samba da Carmen também. E coincidentemente, eu cantei um samba que o Barbosa Júnior participava dessa música. Deixa eu ver se eu me lembro, um pedacinho só. Ele dizia assim, eu não suporto musicais, nem chás dançantes. Não me lembro. Eu sei que isso terminava assim, disso é que eu gosto. E o disso é que eu gosto, o Barbosa entrava. Eu cantei, esse pedacinho eu não suporto musicais, nem chás dançantes. Fui cantando, né? Quando chegou mais uma casa com varanda na Tijuca, disso sim, fico maluca. Aí entrava, disso é que eu gosto. O Barbosa resolveu entrar e auditório começou a aplaudir, a gritar, como se eu fosse uma profissional para eu bisar. Era calor ou não bisa, na verdade. Eu tive que bisar. Bisei, mas numa boa, porque era muito extrovertido, era, diria mesmo, muito sapeca, né? Bisei o pedacinho e ele participando comigo como se fosse um número normal. No final, quando veio o resultado, ele deu o resultado das primeiras que foram classificadas e eu não fui classificada ou auditório, eu acho ruim, né? Então, gritando o meu nome e ele disse, não, Carmélia Alves, que eu já me apresentava como Carmélia Alves, não é uma calor, é uma profissional e ela já está contratada para o meu programa. Daí, daquele dia em diante, eu passei a ser profissional cantando no programa Picolino com Barbosa Chuna, que foi a única pessoa de Cassidy Passage que me ajudou, porque ninguém me ajudou na minha carreira. Barbosa realmente foi uma criatura fantástica, me deu uma força também e o meu querido Cazé. Falar do Cazé, tem que se falar. O programa Cazé era um programa que era feito aos domingos, durante o dia, na rádio Marim que Veiga. E a Marim que Veiga, naquela época, estou falando em 1940, era o programa de maior sucesso e a rádio Marim que Veiga era a rádio de maior sucesso, comandada por César Ladeira e tinha os maiores cartazes da época. Ciro Monteiro, Odete Amaral, Silvio Caldas, Carlos Galhado, Carmi Miranda, Arora Miranda, Aracid Almeida e por aí afora. Bom, eu fui fazer o programa porque faltou uma cantora no seu programa e ele ligou para o Barbosa Júnior, o Adhemar Cazé e pediu que o Barbosa mandasse uma cantora para o programa dele. E o Barbosa me escolheu, por isso que eu digo que foi sem querer eu fui para o programa Cazé, chegando lá, o Jair Talmaturgo, que era o contra-regra, veio me receber na porta. Eu tinha 17 anos, muito garota, magrinha, miudinha, né? Ô menina, você que vai cantar, eu disse, é, sou eu. Fui, minha mãe sentou lá porque naquele tempo a gente tinha acompanhado a mãe, não podia, a Jus Menor não deixava. Minha mãe sentou, eu subi, cheguei ali em cima e fui cantar e então eu me realizei. Fui cantar com o Regional da Carmen Miranda, Tute, Laurindo de Almeida, Luiz Americano e João da Baiana. Puxa, eu me senti assim a própria Carmen Miranda, que era meu ídolo, né? Então, eu escolhi três músicas para cantar, as três músicas da Carmen. E fui para o, era um estúdio pequeno, tinha um aquário, mais ou menos, chamava-se aquário e ao fundo tinha a técnica. Estou cantando o primeiro samba, eu cantei, por exemplo, um deles, né? Voltei para o morro, quero ver o meu cachorro. É para cantar tudo? Ah, para cantar tudo, então, peraí, qual é o tom? É esse mesmo? Peguei o tom certo? Voltei para o morro, quero ver o meu cachorro. Meu cachorro vira lata, minha cuica e meu ganzá. Voltei para o morro, minha mora está boa, porque se eu não me esbaldar, eu morro. Voltei para o morro, onde estão minhas chinelas? Que eu quero sambar com elas, vendo as luzes da cidade. Voltei, 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 ai, se eu não mata esta saudade, eu morro. Voltei para o morro, voltei. Eu tenho que pedir a memória para me ajudar um pouco, porque isso faz muito tempo, está fazendo só 40 anos, né? Mas sempre com muita saudade, me lembro da Carmen. Então, tem uma história curiosa, quando eu estou cantando, uma música da Carmen, uma delas, da segunda já, começa a passar uma porção de gente. Não estou vendo aquele movimento dentro do estúdio, né? Passou o primeiro, passou o segundo, passou o Cedimar Machado, que depois fui saber que era o diretor da rádio, passou o César Ladeira, que eu conhecia, passou o Genulino Amado, que fazia parte da equipe, passou uma porção deles. Bom, eu estou vendo aquele bando de homens passando na minha frente, não estou entendendo nada, mas continuei fazendo meu número. Foram para a técnica. Quando terminou, todo mundo voltando, eu fui de si para receber o meu cachê e o Jécton Maturco chegou a dizer sim. Menina, o diretor quer falar com você. E eu entrei em pânico, falei, ah, fiz alguma besteira, o diretor quer falar comigo. Eu era muito nova, eu estava ficando cantando, fazia o quê? Três meses que eu era cantora, né? Aí eu fui na sala do diretor, quando eu cheguei, os homens todos sentados me olhando e disse, menina, quantos anos você tem? Eu disse, tenho 17 anos. Você está acompanhada? Eu disse, estou, minha mãe está lá fora. Então, chama a sua mãe. E a minha mãe, aquela baiana, como eu disse, sisuda, nem se levantou da cadeira. Eu não vou lá dentro, imagina, falar com esses homens, nem conheço. Então, cheguei lá assim, a minha mãe disse que não vem não. E se você tem mais alguém da família? Eu disse que não, tem meu irmão. Então, traz o seu irmão aqui amanhã para falar comigo. No dia seguinte, fui levar meu irmão, que era quem me incentivava, quem queria que eu fosse cantora, levei meu irmão para falar com os diretores da rádio. Aí minha irmã foi lá e eles então me contrataram. Aí a surpresa foi maior e a alegria também, porque exatamente o César Ladeira estava procurando uma cantora que ocupasse o horário da Carmen Miranda que já estava nos Estados Unidos e não voltava mais para o Brasil. E só existia uma cantora naquela época que procurava cantar como Carmen Miranda que era a Sinara Rios, que até gravou um samba do Assis Valente que era o grande compositor da Carmen que era o Jarro d'Agua. Veja se pode me trazer um Jarro d'Agua e é melhor deixar de lado. Ela cantava assim, né? Então, com aqueles erros e essa da Carmen. Então, o César, não, eu quero você cantando o horário da Carmen. Só o repertório dela. Daí eu comecei a cantar as músicas dela. O Assis Valente se aproximou com um grande amigo meu e fiquei dois anos cantando no horário da Carmen Miranda que era o horário nobre. Naquela época se usava, a rádio usava, horário nobre, era importante. De nove e meia às dez na Rádio Marinho Quevega anunciada pelo César Ladeira. O Assis Valente foi trágico o fim do Assis. O Assis Valente, ele era, apesar de fazer aquelas músicas tão bonitas, tão alegres e o compositor predileto da Carmen, inclusive, ele era muito triste, era uma pessoa triste, calada. E ele tentou o suicídio duas vezes. Só que na segunda vez, a primeira ele ficou pendurado no Cristo, no pão de açúcar. Ele se atirou e ficou pendurado numa árvore, não morreu. Na outra vez, aí ele usou uma dose maior e morreu. Infelizmente, muito cedo e eu conheço e eu conheço a filha dele, que eu conheci pequenininha, nós fizemos agora há pouco tempo no Rio de Janeiro um musical, lembrando o Assis Valente, o seu repertório. Eu participei desse festival e conheci a Narinha, chama-se Nara, e ela foi, me abraçou com muito carinho, com muita saudade do pai, que era uma figura fantástica. É, Kruner também, acho que todo cantor da minha época também passou por essa experiência. Aliás, uma experiência válida porque o Kruner ganha grande experiência como cantor e se destaca também. Eu fui cantar no Cassino Copacabana, que era o Cassino da Uru, Cassino Atlântico, Icaraí, Petrópolis, todos eles, mas o Cassino da Copacabana era um cassino muito fechado, muito society. Eu fui justamente para esse cassino, onde fiquei muitos, muitos anos e anos cantando e cantava como Kruner, juntamente com grandes nomes como Nelson Gonçalves, Ciro Monteiro, Silvio Caldas, todos eles cantavam na época, Nuno Roland, eram colegas meus de crunagem, o Silvio não, o Silvio já era estrela. Ah, tinha muitas orquestras, deixa eu ver se eu me lembro, tinha a orquestra do maestro Simão Butchman, orquestras grandes com 18, 20 figuras, tinha uma orquestra, era de um americano, que fazia com ele, a dupla, que era Cláudia Austin, tinha Benedito Lacerda, que fazia as intervenções com a orquestra para tocar os chorinhos, também ficou um grande amigo meu, tinha depois a orquestra do Fonfon, foi uma orquestra famosíssima, que foi para a Europa e até morreu, se não me engano, na Grécia, ele foi para a Europa e não voltou mais, e outras orquestras que passaram pelo Copacabana Palace. Ah, eu cantava todo o repertório, que o Kruner não tem, não pode escolher, ele canta a música de sucesso, inclusive não só, eu cantava tudo, eu cantava bolero, eu cantava samba, cantava samba canção, o Kruner não pode se especializar em alguma coisa, tem que ser um Kruner cantando todos os gêneros e ritmos. Eu vou me lembrar aqui de um samba que também para homenagear o meu querido Ciro Monteiro, que foi um grande sucesso dele, que era um dos sambas que mais se cantava na época. Isso aí. Beija-me Deixe teu rosto coladinho ao meu Beija-me Eu dou a vida pelo beijo teu Beija-me Quero sentir o teu perfume Beija-me Beija-me com todo teu amor Senão eu morro de ciúme Ai, ai, ai Que coisa boa O beijinho do meu bem Dito assim parece à toa O gostinho que ele tem Ai, ai, ai Que coisa louca Que gostinho divina Quando encosta minha boca no teu óleo de coral Beija-me Deixe teu rosto coladinho ao meu Beija-me Eu dou a vida pelo beijo teu Beija-me Quero sentir o teu perfume Beija-me com todo teu amor Se não eu morro de ciúme O primeiro disco O primeiro disco foi o Benedito Lacerda já cantando comigo no Copacabana ficou muito meu amigo disse, por que você não grava? Eu disse, eu não conheço ninguém eu não tenho contato com ninguém disse, ah, mas eu vou arrumar uma gravação pra você na RCA Vitor com o Vitório Latari eu disse, tudo bem se arrumar Aí ele chegou com a notícia que tinha a gravação arrumada e quem ia fazer era ele com o regional dele que era o regional fantástico Meira Dino tinha um que depois foi embora e não voltou que era o papai do pandeiro depois entrou outro pandeirista no lugar do papai era Dino Meira era o Canhoto né o Cavaquinho e o pandeiro né o segundo pandeiro o Jorge que veio depois né depois do papai Bom o regional era fantástico e depois quando o Benedito morreu o regional continuou até depois veio Orlando Silveira pra fazer com o acordeon e também teve com Altamiro Carrilho também passou por esse regional Bem aí o Benedito arrumou a gravação chegou pra mim e disse, olha você arruma as duas músicas pede o Assis Valente que é teu amigo pra fazer um samba dentro do teu gênero e vamos ver a outra música era um Dino fez pra mim o Dino fez pra mim um samba com o Delouro fez assim como se diz na perna né não tinha nada pronto mas o Assis fez uma batucada muito gostosa e comecei a cantar no Copacabana e que foi até um grande sucesso se tornou até um dito popular que é quem dorme no ponto é chofer que até hoje se usa quando uma pessoa dorme de bobeira se olha quem dorme no ponto é chofer vou lembrar pra vocês Bobeia quem dorme no ponto é chofer esperando a sua vez essa vida é muito boa mas depende do freguês eu já tenho uma buzina mas não posso buzinar quem buzina pela rua faz o povo bobear bobeia quem quer quem dorme no ponto é chofer bobeia quem quer quem dorme no ponto é chofer Boveia quem quer Quem dorme no ponto é chover Quem dorme no ponto é chover Uma batucada carnavalesca Do outro lado o samba já era mais romântico, né? Depois de tanto sofrer Uma música bonita, melodiosa Mas o samba, a batucada Que já era uma época carnavalesca Que deu margem à execução Agora a gravação desse disco foi muito curiosa Porque o Benedito chegou pra mim e disse Quem vai gravar com você são os nossos crunes Que vão, seus amigos, pra não contratar couro Temos que economizar o máximo Vão os músicos, o Raul do Trombone Eu vou de flauta, meu regional E outros, foi o Zacarias Com a clarineta, bom, tudo bem Só que três ou quatro dias antes Ele chegou pra mim e disse assim Você precisa arrumar 400 mil réis Eu levei um susto, 400 mil réis Pra quê? Era dinheiro aberto, 1940 Isso era uma fortuna Ele disse, é porque pintou um problema A gente tem que pagar a matriz Eu digo, ah, então, negativo Eu não vou fazer essa gravação Porque eu não tenho condições E o que eu ganho aqui Eu gasto tudo É só arrimo de família Aí, desisti da gravação Quando eu cheguei em casa Minha mãe disse, não Vamos chamar a família toda Pra dar os sustos que tiver Pra gente arrumar os 400 E arrumou Voltei com os 400 mil réis Lá fui pra gravadora RCA Vitor Era ali na Praça da República O estúdio Num sábado de manhã Cheguei lá O conjunto todo E os cantores Era só Nelson Gonçalves Ciro Monteiro Nuno Roland Que eram os meus colegas Que eram crunes Do Copacabana Palace Bom, a música era fácil Não tinha muito o que se ensaiar Ensaiamos Era aquele tempo A gravação era direta Ensaiava, media tempo Gravando Tá boa, tá? Então morri, às vezes, na primeira Mas foi que quando nós estávamos Ensaiando pra gravar Lá no Aquário Além do diretor Estavam dois grandes autores Que estavam fazendo mil sinais pra cá Eu não conhecia muito bem as pessoas Era o Davi Nassar E o Nassara Fazendo mil sinais pro Benedito Pra andar de pressa Porque eles queriam ver o jogo Do Flamengo E o Fluminense Era um flu que havia Gente, eu não sou flamengo Até hoje Eu tenho uma vida do Flamengo Porque fiquei invocada com aquilo Ah, fazia mil sinais Olha, tá na hora do jogo Olha o Flamengo Eram todos flamenguistas, né? Bom, resultado A gravação saiu boa E eu fui Sem querer E tô contando isso pela primeira vez Fui a primeira que pagou A sua gravação independente Porque no duro eu paguei 400 mil reais Era uma grana preta Naquele tempo Esse tempo de De 42 até 49 Quando eu comecei a gravar Na Continental Chamada pelo meu amigo Braguinha Eu fiquei sem gravar Isso porque as cantoras da época Os grandes cartazes da época Não queriam Cantoras novas Que pudesse brigar com ela O lugar ao sol Então impediam Que a gente tivesse acesso Às gravadoras Pra dar continuidade Eu fui uma delas Que elas puxaram o tapete Mas tudo bem Aí eu voltei a gravar Em 49 Quando o Braguinha Me chamou O Hervé Me procurando No Copacabana Paz Que já estava com o Crune Há muito tempo lá E cantando E ele foi lá um dia Eu tenho até hoje Esse acetato Com o acetato Que ele cantava No piano Tocando no piano Com a Isaurinha Garcia Me leva Era uma toada Muito bonita Muito romântica Mas uma toada Em que eu participava Muito pouco Era uma de dupla E ainda Depois eu vim a gravar Com ele mais tarde Mas ele não quis gravar Com o bico Não Já falei com o Silvio O Silvio Caldas Vai fazer a dupla com você Mas o meu querido Titio Naquela época Vivia em garimpos Deu uma de garimpeiro Ele devia fazer isso Agora Lá para o Sarra Pelada Que está cheio de ouro Será que ainda tem Aí O Titio Não aparecia Bom Nessa altura O Hervé chegou E o Ivon Cury Meu querido Ivon Cury Trabalhava comigo De cru No Copacabana E o Ivon disse Ah grava comigo Eu também estou Na Continental O Ivon gravava Muita coisa Francesa Grava comigo Eu gosto dessa música Eu me dou bem Com essa música Eu gosto e tal Bom Nessa altura Nós vamos gravar com o Ivon Então O Ivon cantava a música E eu só dizia Uma frasezinha no final Só no último verso Que eu entrava Braguinha marcou a gravação Nesse tempo O estúdio era Na Avenida do Rio Branco No Cineac Trianon Radamés Quem fez o arranjo Uma coisa muito bonita Que o Radamés Sempre fez as minhas orquestrações E quando era uma música melódica Ele dava Que ele tinha Até arpa Ele botava nos baiões Que eu gravava E o Cineac Trianon Tinha um elevador barulhento Era um estúdio pequeno Em que ficava um aquário menor Nonde ficava o cantor E o estúdio não ficava a orquestra Gravando parava tudo Porque Para Olha o elevador Deixa o elevador descer Foi um horror para se gravar E na hora da gravação Criou-se um problema Só tinha dois microfones Um para a orquestra E um para o cantor Que tecnologia maravilhosa A gente gravava Não sei como a gente conseguia gravar Bom Aí veio o problema da altura O Ivon tem dois metros Ou mais Sei lá Eu sei que tem Cerca de dois metros E a baixinha aqui Tem só um metro e sessenta E aí Como é que ia fazer Com um microfone só Bom Então meu marido Estava assistindo a gravação Ele disse assim Eu vou arranjar um jeito Foi Trouxe um caixote E botou o caixote E mandou eu subir Eu subi Me equilibrei todo E fiquei pé em cima Daquele caixote Para igualar em altura Com o Ivon E a música Aí começamos a ensaiar A música diz assim O Ivon aqui cantava E parava tudo Fazer ralentando a minha parte Que eu dizia Me leva Só que eu para fazer Esse me leva Eu veia um balanço no corpo Para sentir a música Me leva E o caixote balançou Mas estava ensaiando Eu fiz assim Oi E aí todo mundo achou Que o oi Tinha que ficar E ficou E a gravação ficou Muito bonitinha Porque todas as intervenções Que eu fazia Eu dizia Me leva Oi Aí Tão 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 Aí o Ivon entrava E íamos para o final Essa foi a minha primeira gravação Em 1949 Cantar o Me Leva Eu não me lembro O Me Leva Quem cantava Era o Ivon O Ivon cantava Já cantei um verso Depois ele dizia assim A minha parte Ele cantava mais um verso E eu dizia assim A gente que tem amor, é triste a separação Caboclo parte chorando, mas deixa o coração Pensando na moreninha, eu resolvi a voltar Encontrei a coitadinha, com zóio triste a chorar Então se nós dois falou Aí em dueto eu faria com isso Me leva Aí entrava a orquestra fazendo a introdução pra finalizar Evelia Cordovil? Ah, Evelia Cordovil Bom, como eu disse, Evelia Cordovil teve muita importância na minha carreira Porque os meus primeiros sucessos marcaram com Evelia Cordovil Depois do Me leva, o Evelia passou a ir ao Copacabana Quase que semanalmente ele vinha ao Rio Que ele já estava, não só um grande autor, um grande maestro Ele também estava com um problema de sadembra, autores, né? Era Vitale naquela época Então ele foi ao Rio e me levou uma música Me mostrou um baiante, disse, olha, é a tua cara Porque naquele tempo os autores quando faziam uma música Ele fazia uma música e alguém por pé dizia assim É a cara da Carmela Alves, é a cara do Luiz Gonzaga, é a cara da Dava de Oliveira Os cantores da época Então quando o autor fazia uma música que dizia o que parecia ou ele mesmo achava Ele procurava imediatamente o cantor e mostrava E não dava outro, o cantor pegava E nós tínhamos gravações naquela época A gente não gravava uma música dos outros Cada um tinha seu repertório próprio e ninguém interferia Cantava seu repertório próprio e gravava seu repertório próprio Ninguém cantava as minhas músicas Eu cantava as músicas do Luiz Porque era uma combinação que nós tínhamos de fazer a promoção do baião Ele como cantor e eu como cantora O rei e a rainha, como ele dizia Mas nesse caso, não Nesse caso, cada um tinha seu repertório Eu então gravei esse baião Que eu comecei essa apresentação Que é do Hervé Cordovil e do Mário Vieira Que foi o Sabián Agaiola, que é o meu primogênito Que eu adoro Já cantei Ah bom, mas aí vieram outros A seguir, no segundo trimestre Eu gravei Aí tem uma historinha O Hervé chegou pra mim e disse Carmelha, eu tenho um baião Que eu gravei Mas eu queria que você gravasse Digo, mas você já gravou? Eu disse, não, mas eu gravei E a pessoa é muito amiga minha Seu colega Não tem problema nenhum É que eu quero que você cante esse baião Do jeito que você canta alegre Porque o baião, ele cantou meio romântico E eu sinto esse baião Mais brincalhão Então ele me mostrou Um baião que dizia assim Eu tô doente moreno Doente Cantou assim Doente eu tô moreno Cantou assim lento, né Mais pro romântico Então ele disse assim Eu queria que você cantasse Aí eu peguei o baião e fiz isso Eu tô doente morena Doente eu tô morena Cabeça inchada morena Toi, toi, toi Eu tô doente morena Doente eu tô morena Cabeça inchada morena Toi, toi, toi Ai morena Moreninha, meus amor Você diz que me namora morena Mentira morena Agora morena Namora não Ai morena Ai moreninha Meu amor Você diz que me chora morena Mentira morena Agora morena Não chora não Não chora não Não chora não Quem gravou Foi o querido Solon Salles Só que o Solon tem uma voz tão bonita Tão melodiosa É o romântico É o seresteiro E eu botei já na Brejerice E Brejerice Meu Deus, me lembrei do Humberto Teixeira Falava essa palavra toda hora pra mim Você é uma cantora que tem Brejerice Então o Baião fez um grande sucesso Daí eu passei Gravei tudo que o Javier fazia Porque ele chegava e mostrava Mas não dava outra Morena quem te contou Que esta noite serenou Eu deitada no teu colo Serenou Não me molhou 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 O Hervé Cordova era muito versátil Ele fazia até óperas Era tipo Labartini Babbo Tinha de tudo Tudo ele fazia Ele fazia romântico Fazia brejeiro Fazia tudo Carnaval Teve grandes sucessos Carnaval Eu até gravei música de carnaval Do Hervé também Mas eu nunca fui uma cantora carnavalesca Apesar de ser carioca Brincar carnaval Mas em gravação não Nunca acontecia A não ser um samba E isso ela me tinha contado Pra produção Eu gravei um samba Que fez um certo sucesso Meu querido Roberto Martins De quem eu gravei Coisas maravilhosas Que dizia assim Não tem acompanhamento Vou cantar em seco Só um pedacinho Eu fui feliz E já tive um lar E um grande amor Que sonhei pra mim Veio o destino Eu nem gosto de me lembrar disso Que me dá uma saudade Tremendo da minha saudade Ah, não dá É só pra dar uma lembrançazinha aqui Do Roberto Martins Que também teve muita importância Na minha carreira Bem Hervé Cordova Que nós estávamos falando Gravei Muita coisa do Hervé Eboi Gravei Adeus Adeus Morena Baião da Garoa Meu Deus Um monte delas Agora Pé de Manacá Que também foi um grande sucesso Da minha amiga Zaurinha Outro assunto Zaurinha gravou Eu gravei E depois muitos gravaram Mas como eu tinha Um título de Rainha do Baião Eu me sentia na obrigação De gravar todos os bairros de sucesso Lá de trás daquele morro Tem um pé de Manacá Nós vamos casar Nós vamos pra lá Você quer? Você quer? Eu quero te abraçar Eu quero te beijar Nós vamos se casar E vamos mudar pra lá Você vai? Você vai? Lá de trás daquele morro Tem um pé de Manacá Nós vamos casar Nós vamos pra lá Você quer? Você quer? Lá de trás daquele morro Maravilha Ah, era dele de uma prima Até uma prima Marisa Coelho Não podemos esquecer os autores Isso é muito importante Arikern Tem uma historinha A Arikern Eu gravei É um grande sucesso O Arikern A historinha é a seguinte Eu fui ao cinema uma tarde Já cantando Como cru no Copacabana Eu fui ao cinema uma tarde E quando cheguei no Copacabana Eu levei uma novidade Pro maestro Copinha Que era o maestro Que me acompanhava Com seu conjunto Porque no cinema Eu fui ver um filme Da Bibi Ferreira A Bibi tava em Londres E fez um filme com Sabu Eu tenho a impressão Que era Menino do Rio Qualquer coisa do Rio E ela cantava Mais o tipo folclore Ela cantava O Trepa no Coqueiro Com o violão Mas assim Oi Trepa no Coqueiro Tira coco Jipe, jipe Inheco, inheco Fica bem Inheco, inheco Eu peguei a música Aprendi Porque é uma frase Uma letra pequena Eram vários versos Aprendi Quando eu fui pra casa Já indo pro Copacabana Eu com a mão do lado De fora do carro Comecei a bater Pra fazer o ritmo Eu comecei assim Oi Trepa no Coqueiro Tira coco Jipe, jipe Inheco, inheco No Coqueiro Olinha Papai Cadê Maria Maria foi passear Papai Cadê Maria Maria foi passear Nos passeios de Maria Faz papai e mamãe chorar Nos passeios de Maria Faz papai e mamãe chorar Oi Trepa no Coqueiro Tira coco Jipe, jipe Inheco, inheco No Coqueiro Olinha Oi Trepa no Coqueiro Que é assim que eu sentia Por causa da letra, que é brincalhona Cheguei no Copacabana, o Copinha começou a conversar comigo Eu disse, tira o tom de uma coisinha que eu aprendi agora no cinema Contei a história pra ele do filme E ele tirou o tom quando eu tava cantando Lencei na boate, já no meia-noite Ele começou a fazer uma introdução dessa música E eu olhei pra ele e disse, que é isso aí? Que eu não tava entendendo o que ele tava fazendo Isso é aquela nova que você ensaiou lá E eu cantei, foi um sucesso E eu cantava isso na meia-noite, 10, 20 vezes Porque pediam A ponto do pessoal do Golden Room Vim dizer, que negócio de nheco e eco é que você canta Que tão pedindo lá e ninguém sabe Aí eu ia correndo pro Golden Room cantar só com o piano E eu pido no piano e bateria Porque o público pedia e ninguém cantava assim Só eu, e o meu apelido era nheco e nheco Sivuca Sivuca, grande Sivuca, meu amigo Sivuca é a história simples Sivuca é o seguinte Em 1951, já com o sucesso de Baião Fui fazer uma temporada na Rádio Jornal do Comércio Que era uma rádio muito importante Naquela época do rádio E todo artista ia pra lá fazer a temporada Foi uma temporada de um mês lá E quando eu cheguei Era o Teófilo de Barros Filho, que era o diretor Destacou o regional pra me acompanhar E o Sivuca era do regional E até tinha engraçado que tinha o Hermeto e o irmão dele Que eram pequenos, passavam aqueles dois Garotos olhando assim muito de lado E eu falei, eram alunos, estudavam com o Sivuca também Aquela coisa toda Daquela época, eram garotos ainda Mas o Sivuca veio me acompanhar E eu passei esses baiões com ele Mas o Sivuca é um cara fantástico Tem uma versatilidade esse homem Naquela época a gente brincava muito Então já ia pro palco Como um jogador de futebol que ensaia, ensaia Dois, três, um, três, não sei o que Chega na hora, não acontece nada O jogador cria e faz tudo diferente E dá certo É a mesma coisa o cantor e o músico Ensai, ensai, ensai Vocês já viram aqui mesmo Já deu uma porção de coisa errada, diferente Não é nada aqui que nós saímos lá fora Mas sai certo, sai bonitinho Sai tudo desconforme Bom, o Sivuca era assim A gente ia pro palco Combinava com ele uma coisa lá dentro Lá fora o homem começava a fazer coisas diferentes Eu entrava na dele E era um sucesso anado Fazemos grandes pupurris Daí foi que começou Na última temporada, na última semana Eu comecei a cantar Eu pedia, pedia, pedia A gente não podia atender todo mundo Começamos a fazer um pupurri de improviso E no fim desse pupurri O público começou a aplaudir A gritar Rainha, rainha, rainha Bom, eu achei aquilo bonito, maravilhoso Mas nem me toquei, né E vim-me embora Quando eu cheguei no Rio César de Alencar me apresentou no seu programa Como a Carmélia Alves, a rainha do baião Eu falei, por que? Não, já chegou aqui e tal Mas era tudo combinado O Luiz Gonzaga havia combinado De me coroar Que ele tinha um programa na Rádio Manique Veiga Chamado No Mundo do Baião Com o Berto Teixeira E eu fui fazer um número no programa dele Como convidada, né E chegou no meio do programa dele Ele entrou com um chapéu de couro Colocou na minha cabeça E disse Estou coroando você, a rainha do baião Com o símbolo do Nordeste Daqui pra frente Vamos defender o acervo nordestino Você é a rainha e eu o rei E é o que eu estou fazendo até agora Aí o Sivuca Nós trouxemos o Sivuca pro Rio Porque numa época que o pessoal de lá tinha medo de vir pro Sul Era um acontecimento E o Sivuca era um deles Nós quase que raptamos o Sivuca pra vir pro Sul Ele veio Aí então meu marido arrumou pra ele gravar na Continental Comigo Os popurris que nós fazíamos lá E a seguir o Braguinha contratou E ele fez também individualmente o seu trabalho Bom, Sivuca Sivuca fez um baião Pra que fizéssemos uma gravação Que foi uma campanha que se fez no Rio de Janeiro Ajuda teu irmão Tínhamos a música Ajuda teu irmão Que já foi feita especialmente pra essa campanha Do Carlos Lacerda Que a gente pedia comida, gasário Pro pessoal do Nordeste Que dava uma seca tremenda lá E eu fazia o show cantando essa música Então o Braguinha quis gravar essa música E pediu pra fazer o outro lado do 78 Então fez-se uma música Que eu acho uma das coisas mais bonitas Que o Sivuca fez a letra E o Humberto fez a música Adeus Maria Fulor Que depois até a Miriam Akiba Que trabalhou com o Sivuca há muito tempo No exterior, onde ele vivia E ela gravou Por sinal, muito bonito Cantando em português A deus Maria Fulor Marmeleiro amarelo Adeus Maria Fulor Oi, o dago esturricou Adeus, vou-me embora, meu bem Chorar não ajuda ninguém Enxugar teu pranto de dor Que a seca mal começou Enxugar teu zóio Maria Fulor Do meu coração Eu voltarei qualquer dia É só chover no sertão Lá longe, as horas da volta Eu conto na sua mão Adeus Maria Fulor Luiz Gonzaga Luiz Gonzaga Saudoso e querido amigo Luiz Gonzaga O rei do baião Ele e o Humberto Teixeira Os grandes responsáveis por essa música Ter sido trazida para a realidade Porque existia, sempre existiu Mas só que ninguém tinha trazido ainda Descoberto ainda O ritmo do baião E trazer para o mundo inteiro Que foi cantado no mundo inteiro Inclusive, Carmen gravou baiões Nos Estados Unidos E muitos artistas gravaram baiões Bem, Luiz Gonzaga Eu posso lembrar Grande sucesso dessa do Luiz e Humberto Um deles, por exemplo Foi um grande sucesso Que diz assim Abidão que moda é essa Deixa a trempe e a colher Homem não vai na cozinha Que é lugar só de mulher Vou juntar feijão de corda Numa panela de arroz Abidão vai já pra sala Que hoje tem baião de dois Ai, ai, ai Ai, baião, que bom tu sois Se o baião é bom sozinho Que dirá baião de dois Ai, ai, ai Ai, baião, que bom tu sois Se o baião é bom sozinho Que dirá baião de dois Baião, baião de dois Antes que baião Baião de dois Baião, baião de dois Paraíba Quando a lama virou pedra E manda a caru secou Quando ribação cediu Bateu asas e voou Foi aí que eu vim embora Carregando a minha dor Hoje eu mando um abraço Pra te pequenina Paraíba masculina Mulher macho, sim, senhor Paraíba masculina Mulher macho, sim, senhor Eta pau-pereira Que princesa já roncou Eta paraíba Mulher macho, sim, senhor Eta pau-pereira Meu boboque não quebrou Hoje eu mando um abraço Pra te pequenina Paraíba masculina Mulher macho, sim, senhor Paraíba masculina Mulher macho, sim, senhor Se a gente lembra só Por lembrar O amor que a gente um dia perdeu Saudade até que assim É bom Pro cabra se convencer Que é feliz sem saber Hoje não sofreu Porém, se a gente vive A sonhar Com alguém que se deseja Rever Saudade, então, se aí É ruim Eu tiro isso por mim Que vivo louca a sofrer Ai, quem me der Eu voltar Pros braços do meu xodó Saudade assim faz voer E amarga que nem joló Mas ninguém pode dizer Que me viu triste a chorar Saudade Meu remédio é cantar Saudade Meu remédio é cantar Agora a gente vai lembrar De uma grande figura também Nosso querido e inesquecível amigo O nosso querido Zé Dantas Ele que fez coisas tão lindas E deixou pro cancioneiro popular Juntamente com o Luiz Gonzaga Essa é uma delas Veja que beleza de letra Que sutileza Mandacaru Quando florar na seca É o sinal que a chuva chega no sertão Toda menina que enjoa da boneca É sinal que o amor já chegou no coração Veia comprida, nunca é mais sapato baixo Vestido bem sentado Já não quer vestir de mão Ela só quer Só pensa em namorar Ela só quer Só pensa em namorar De manhã cedo já tá pintada Só vive suspirando Sonhando acordada O pai leva o doutor A filha adoentada Já não come, não estuda Já não dorme, não quer nada Ela só quer Só pensa em namorar 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 Mas o doutor nem examina Chamando o pai do lado Me diz logo em surdina Que o pai é da idade E que pra tal menina Não há um só remédio em toda medicina Ela só quer Só pensa em namorar Ela só quer Só pensa em namorar Ela só quer Só pensa em namorar Riacho do navio Corre pro pai Jeú E o pai Jeú Vai despejar no São Francisco E o São Francisco Vai bater no meio do mar O rio São Francisco Vai bater no meio do mar Riacho do navio Corre pro pai Jeú O pai Jeú Vai despejar no São Francisco Rio São Francisco Vai bater no meio do mar O rio São Francisco Vai bater no meio do mar Ai, ai, se eu fosse um peixe Ao contrário do rio Nadava contra as águas Nesse desafio Saia do mar Pro riacho do navio Eu ia direitinho Pro riacho do navio Prefiro meu brejinho Fazer uma caçada Ver a pega de boi Brincar na vaquejada Dormir só de chupole E acordar com a passarada Sem rádio Sem notícia Da terra civilizada Sem rádio Sem notícia Da terra civilizada Sem rádio Sem notícia Da terra civilizada Calu Calu é uma história Eu conheço bem essa história Porque o Humberto Não era um amigo Era um irmão Então a gente conversava muito E ele tinha uma grande paixão Mas uma grande paixão Na vida dele E parece que houve uma briga Houve um desacerto E ele fez essa música Em homenagem A sua grande namorada Ela tinha os olhos verdes Muito bonito Então o Humberto Chegou pra mim E disse assim Olha, eu fiz um baião Tô sofrendo muito Fiz um baião E eu queria Que você cantasse Calu era o nome Que ele deu pra ela Como apelido, né? Fiz pra Calu Então mostra Ninguém quis gravar Porque o Humberto Quando mostrava Era um horror Ele não cantava Ele dizia Uma letrinha pequena E ele começa Calu, Calu Aquele negócio dele E a gente não entendia A melodia Que realmente É uma melodia muito bonita Então eu disse Não, Humberto Não gostei não Vou gravar isso não Ele mostrou pra Nora Ney A Nora disse a mesma coisa Não gostei Não quero gravar isso não Mostrou pra uma porção Até Linda Batista Que não era uma cantora Do gênero E mostrou Ninguém quis gravar o baião Humberto guardou o baião Pôs na gaveta O tempo se passa E aí a Odeon Pediu pro Humberto Duas músicas Pra mandar Pra Inglaterra Onde estava Adolfo de Oliveira Pra gravar em Londres Com o Roberto Inglês Que vinha pro Brasil Pra se promover Essa coisa toda Humberto não teve dúvidas Pegou o Calu Que tava encalhado E fez um baião Assim Como se diz Em cima da perna Fez um baião E por sinal Ficou muito bonito A dona dos teus olhos E mandou Pra Odeon Odeon mandou pra lá Pra Europa E quando veio a gravação Foi aquele sucesso Aquele estouro Com o Dalva de Oliveira Que é uma excelente cantora Que cantava tudo também Que deu um colorido Lindíssimo Porque a melodia É muito bonita A letra é pequena É simplesinha Mas é um baião bonito Vocês vão gostar Calu 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 Tira o verde Desse zóio De ribadeu Calu Calu Não me tente Se você já me esqueceu Calu Calu Esse olhar Depois do que aconteceu Com franqueza Só não tendo coração Fazer tá judiação Você tá mangando Deus Com franqueza Só não tendo coração Fazer tá judiação Você tá mangando Deus Cinema Olha, eu não gosto muito De falar de cinema não Porque Vai tirar essa tosse, não vai? Eu fiz poucos fios nacionais Mas naquela época O cinema nacional Hoje tem a televisão Não é necessário Tinha que mostrar a nossa imagem Porque o rádio levava a voz E o público imaginava Como nós éramos Imaginava o tipo Imaginava tudo Então eu fiz Participações de Filmes como Filmes carnavalescos Que eram umas chanchadas Da nada da época E a gente aparecia Cantando a música De sucesso de carnaval Quem não tinha gravação Eu participei De alguns filmes O que eu me lembro Mais ou menos Que teve assim Um certo sucesso Teve uma divulgação Muito boa Dentro da temporada Que o cinema nacional Vivia naquela época Foi o Tudo Azul, por exemplo Moacir Fenelon É um filme bonito Com uma história Quem eram os principais artistas Era Marlene Luiz Delfino E eu saia cantando De dentro de um abacaxi Não tem alusão nenhuma Com o filme Abria aquele abacaxi Eu saia e cantava Uma música Que era do Humberto Teixeira Que dizia assim Eba 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 Companheiro Eu sou do Norte Eu vim lá do Ceará Aí começava o ritmo de baião Os bailarinos começavam a dançar Eu entrava no meio E fazia aquela coreografia E gravei Foi um filme Que depois marcou muito Na minha Por isso que eu disse Marcou muito Porque quando eu fui pra Europa Em Portugal Se usa muito Fim de festa Fim de festa é o cinema Que passa o filme E depois no final do filme Tem um ato musical Eu fui contratada Pra fazer uma série de cinemas Da Europa De Portugal principalmente E Portugal Então quando eu fazia O fim de festa Eles vinham pro hotel Diziam assim A senhora não quer ir mais cedo Pro cinema? Eu ia ver um filme Fazer alguma horinha lá E tal Então toda vez Que eu ia pro cinema E que eu sentava Pra ver o filme E eles pra me homenagear Lá vinha eu Saindo de dentro Daquele abacaxi Então Era tudo azul Que eles passavam Depois fiz um outro Também Que eu me lembro bem Que foi também Um filme Que teve uma carreira bonita Foi o Agulha no Palheiro Também no Massif Nelon Em que ele lançava A Doris Monteiro Eu era dona da boate Boate não Cabaré Porque não tinha boate Era cabaré né Eu era dona Da casa noturna E o pianista Era o César Cruz Então eu cantava Como cantora Da casa e tal E ele chegou pra mim Se eu tenho uma moça Que veio do interior Que canta muito bem Vou trazer aqui pra você A Doris era garotinha né E a Doris chegou Com aquela trança aí Então apresentou-se Cantou e foi lançada Nesse filme como cantora Agulha no Palheiro Os dois que eu me lembro Mais são esses E eu participei de outros Feijão é Nosso Genivalto Esmeu Do Ronaldo Lupo Uma série deles Mais ou menos Uns dez filmes Por aí Que era aquele tempo Que eu fazia muito filme De chanchada Era o Lulu de Barros Só que não pagava ninguém É como é que foi Eu me disse pra você Eu Cinquenta e seis Isso Fui pra Europa Meu marido organizou Um conjunto Pra ir ao encontro De Humberto Teixeira E o grupo da UBC Que havia uma grande Confraternização na Alemanha Dos grandes autores Do mundo inteiro E nós resolvemos Ir por nossa conta Comprando passagens Contratando conjunto Fazendo roupa Pra ir divulgar A música popular brasileira Dentro desse esquema Que era a apresentação Dos grandes maestros Da Europa E o Brasil então Levaria seus artistas Pra fazer a parte musical E participamos Dos jantares Das viagens Das festas Como intérprete De música popular brasileira E eu aproveitei O grande filme brasileiro O cangaceiro Tá fazendo um grande sucesso Na Europa Fiz uma roupa de cangaceiro Muito bonita Assim bem estilizada E levei um conjunto Também todo estilizado Pra aproveitar O filme que fazia sucesso Com as músicas Do Zé do Norte E cheguei na Europa Em 56 E voltei em 61 Percorri a Europa toda Cantando tudo Porque lá fora Eu usava A minha coroa De Rainha do Baião Mas era uma cantora brasileira E usava o verde e amarelo Em todos os ritmos E foi uma temporada Que valeu bastante Porque depois dessa temporada Voltando ao Brasil Eu não parei de viajar Sempre vi um convite Viajei o mundo inteiro Em grandes excursões Sozinha Com grupos Trazendo sempre Grandes lembranças E fazendo grandes amizades Lá fora Eu vou trazer pra vocês Então agora O que eu fiz Com um pupurri Da trilha sonora Do filme O cangaceiro Nessa trilha sonora Nós temos Quatro músicas Do Zé do Norte Que eu quero desejar Uma felicidade muito grande Já que ele não se encontra bem Eu gosto muito desse homem Acho ele formidável Quero que ele fique bom de pressa Pra uma felicidade De todos nós E termina com Chachado O Chachado é do Luiz Gonzaga E a Vê Codovil Vamos lembrar Então Saudade 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 Do meu amor Saudade 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 Do meu amor O meu peão Ele só roda com ponteira Com ponteirinha Rasteirinha pelo chão O meu peão Ele só roda com ponteira Com ponteirinha Rasteirinha pelo chão Responde Coco Mulher Dance na mão Dance na mão Meu peão Dance na mão 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 da-se na mão, meu peão, da-se na mão, da-se na mão, da-se na mão. Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda, tu me ensina a fazer renda, eu te ensino a namorar. Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda, tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. Tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. Chachado, dança macho, dos cabra de lampião. Chachado, dança macho, dos cabra de lampião. Chachado, vem lá do sertão. Chachado, vem chachado, chachado, vem do sertão. É dança de cangaceiro, dos cabra de lampião. Chachado, segura. Chachado, vem lá do sertão. Bom, momentos de liso, maravilhosos no rádio. Eu passei muitos e lembro com muita saudade, amigos, inclusive muitos que se foram. Eu me lembro de muita coisa bonita que aconteceu, mas eu acho que no rádio o que me aconteceu de mais bonito eu já contei. Foi onde o Luiz Gonzaga, de surpresa para mim, entrou no palco da Rádio Marinha que Verga me colocando um chapéu de couro na cabeça e dizendo, aqui está o símbolo do Nordeste, minha rainha. Agora você é a rainha do banho e a gente vai defender a música do Nordeste. Eu sou uma cantora do rádio e levo a vida a cantar, de noite eu invalo teu sono, de manhã eu vou te acordar, eu sou uma cantora do rádio, minha canção cruzando espaço azul. Vou reunindo num grande abraço, corações de norte a sul. Canto, canto para te ver mais contente, pois a alegria dos outros é a alegria da gente. Pão, 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 canto e sou feliz sozinha. Agora peço que cante um pouquinho para mim. Eu sou uma cantora do rádio e levo a vida a cantar, de noite embalo teu sono e de manhã eu vou te acordar, eu sou uma cantora do rádio, minha canção cruzando espaço azul. Vai reunindo num grande abraço, corações de norte a sul. E aí Obrigado.